Fala pessoal! É com imensa satisfação e muita alegria que venho trazer para vocês uma grande novidade. Atendendo ao pedido de milhares de inscritos desse canal que se expande a cada dia no Brasil, eu consegui finalizar e produzir o melhor conteúdo para esse mercado maravilhoso chamado Corrida de Galgos. Eu desenvolvi um curso completo com mais de 100 videoaulas contendo exatamente tudo o que você precisa saber e conhecer para ter sucesso nas corridas. Confesso que deu muito trabalho, viu? Foram meses e meses exaustivos, mas consegui produzir vídeos com conteúdo riquíssimo, com todas as informações imprescindíveis desse mercado. E para quem é esse curso? Bom, esse curso é indicado para aqueles que estão iniciando sua jornada nesse mercado, são totalmente leigos, mas tem um desejo imenso de aprender. Esse curso também é indicado para os inconsistentes. Você que até hoje não conseguiu ter consistência nesse mercado por determinados motivos, chegou a hora de mudar isso. E esse curso também é recomendado para os lucrativos. Isso mesmo! Você que já consegue sacar algum dinheiro do mercado, certo? Mas deseja alçar voos maiores e evoluir ainda mais em suas operações com algo mais profundo e avançado. Portanto, esse curso também é para você, ok? Bom, esse curso é composto aí por quatro módulos. O módulo básico, iniciante, intermediário e também avançado, tá? No módulo básico, aprenderemos o que são as corridas de galgos, a regulamentação, cuidados com os galgos, o treinamento, a pré-corrida, a corrida em si e a pós-corrida, em quais casas podemos apostar e em quais mercados podemos investir. Então, nessa primeira parte, nós veremos tudo sobre as corridas. A origem, o procedimento, a organização, o funcionamento, a responsabilidade com o bem-estar dos galgos, a carreira de um galgo do nascimento até a aposentadoria, a trajetória completa de um dia de corrida, como operar em cada plataforma e também todas as técnicas e aplicações. Olha só quanta coisa, hein? Eu preparei apenas nessa parte básica, ok? Em seguida, nós teremos aí um módulo iniciante, né? Onde aprenderemos critérios para analisar uma corrida, como analisar uma corrida em todos os mercados de forma profissional e também sites de previsões, resultados e streams. Então, existem 15 padrões para se analisar uma corrida, tá? Eu ensinarei um a um, passo a passo, de forma bem didática, simples e objetivo, tá? Como analisar uma corrida para cada mercado? Nós aprenderemos aqui. E como encontrar as melhores oportunidades do dia, né? E a utilização também aí de alguns sites a nosso favor, tá bom? No módulo intermediário, nós veremos gestão de banca, né? Como gerir sua banca realmente de forma profissional, o controle emocional, né? Como lidar, reagir e trabalhar com as emoções no mercado financeiro, tá? Método de trabalho, como desenvolver um método de trabalho, um modelo de negócio consistente, tá? Estratégias, como atuar em cada mercado dentro das corridas, onde eu passarei todas as minhas estratégias já prontas para cada operação, tá? Softwares, as utilidades e os benefícios de um software. E também robôs, como lucrar de forma automática com robôs, tá bom? E por último, no módulo avançado, estudaremos dicas, sugestões e recomendações valiosas, pistas, como atuar e extrair o melhor de cada arena, e como desenvolver filtros para alguns mercados. Então, é nesse módulo que teremos um estudo completo e detalhado de cada pista. E aprenderemos como desenvolver filtros que contribuam com nossa análise. E por fim, como ter sucesso nas corridas através de muitas informações preciosíssimas, tá? Então, todas as minhas anotações, meus testes, simulações, estudos, enfim, todos esses anos de experiência estão contidos em cada vídeo desses módulos, tá? São mais de 100 videoaulas para que você realmente se torne um especialista com excelência. Eu irei transferir todo o meu conhecimento para você, visando sua consistência, profissionalismo e lucratividade tão desejadas nesse mercado, tá? Como bônus, você terá direito aí a planilhas de gestão de banca, PDFs sobre o mercado, suporte por e-mail, WhatsApp ou Telegram, sempre que houver dúvidas, tá? Grupo seleto de alunos, atualizações quando julgar necessário, e também avaliações por módulo e certificado de conclusão, tá? Então, eu passarei para cada aluno alguns textos sobre o mercado, né? Você também terá direito a planilhas, tá? Esse suporte será ministrado por mim, tá? Então, será uma conversa, um tira dúvidas entre professor e aluno. Você não terá tira dúvidas por uma equipe, não. Eu mesmo, o seu professor, tirará todas as suas dúvidas, tá? Esse grupo de seleto de alunos será um grupo de troca de informações, não será um grupo de tips, tá? Será um grupo de, realmente, de troca de experiências, onde nós poderemos nos ajudar, né? Crescermos juntos nesse mercado e evoluirmos cada vez mais, tá? Atualizações, sempre que for preciso, eu estarei atualizando esse curso, gravando novos vídeos, tudo que for para te ajudar, tá bom? E avaliações, cada módulo terá uma prova, tá? Cada módulo você será avaliado para que você realmente aprenda tudo que você irá estudar em cada módulo. E no final, é claro, o certificado. Todo curso merece um certificado e você terá direito aí a ter o seu certificado concluindo com êxito, com muito sucesso esse curso, tá bom? Então, chegou aí a sua vez de fazer uma renda extra de verdade. E se você aplicar cada ensinamento que eu vou te passar aqui nesse curso, quem sabe um dia você possa também viver exclusivamente desse mercado, tá? Então, para adquirir o curso, basta entrar em contato comigo por esse e-mail aí que aparece na tela, tá? Será um preço bem acessível, inclusive com opções de parcelamento para facilitar ainda mais para você, tá bom? Te desejo muito sucesso nesse mercado. Um forte abraço do Professor Videira. Valeu, pessoal!